Oi gente, tudo bem? Eu vou fazer um desafio aqui com o João e a Isa, eu fui esconder esses doces. Eles vão ter que encontrar, depois eles vão... né, vamos ver quem vai ganhar. Se é o João e a Isa, quem encontra mais, vai ser o campeão. Vamos lá, vamos esconder. Vou esconder um pouco aqui. Vai, gente. Não é mais que eu posso esconder aqui no meu quarto. Eu acho que eu vou esconder. Vamos esconder aqui. Aqui no cantinho. Bem, agora eu vou ganhar lá para o quarto deles. Vou esconder aqui no quarto deles também. Vou esconder. Acho que vai ser o que eu vou esconder. Vou passar aqui um negócio bem legal. Vou esconder aqui. Tentou falando abaixo para eles não ouvirem onde eu estou. Sabe? Procurando alguns lugares bem legais aqui. Para poder esconder. Não é mais que eu vou esconder. Talvez... Desculpa. Aqui no meio dos dois. Agora eu vou continuar escondendo. É bastante ainda. São vários docinhos. Vou esconder. Não é mais que eu vou esconder só aqui. O que é legal? Vou esconder aqui. Atrás. Vamos lá para a cozinha. Vou esconder aqui. Ok? Estou escondendo. Vou esconder. Deixa eu colocar aqui. Vou esconder aqui na sala, gente. Vou esconder aqui na sala. Está quase acabando. Eu vou esconder. Vou dar esse paninho aqui para não poder esconder. Para ficar mais disfarçada. Vou esconder aqui também. Onde? Mas eu vou esconder. Aqui. Vou esconder um pouco aqui. Está ventando bastante. Vou deixar um pouquinho o copo. porque está ventando. E as últimas vão vir para cá. Muito bom. Agora eu vou chamar eles, tá? Oiê. Tem um desafio para vocês. Procurar doces. Onde são? Mais um quanto doces. Bastante. São vários lugares para procurar também. e aquele que encontra mais doces vai ganhar para o seu campeão. Vamos lá. Você viu no quarto de vocês? Ah, eu nem tira para a galera. Oi, galera. A Isa já achou. Esse aqui é o da Isa. Ela encontrou. Vamos achar um patinho para colocar, Isa. Espera aí. Continuando. A Isa já encontrou. Tem mais aqui no quarto. Nossa. O João está quente. O João está quente. Estão quentes? A Isa está quente também. Achei. Ainda está quente, Isa. O lugar está bem quente. Aqui? Está quente. Não, aí está frio. Está frio, Isa? E o João? Aí está frio. Está frio. E aqui? Agora a Isa está bem quente. Não. Está quente. Queimou. Queimou a mão. Queimou a mão. Meu Deus. Achei. Não. Tá. Os dois encontraram aí. Vou tentar. Falou. Ah, eu dei dica, hein? Agora eu acho que eu não vou mais dar dica. E aí? Está frio agora. Está frio, hein? Está quente. Está frio? Aí está frio. Aí está frio. Aí está frio. Está ficando quente. Aí você está ficando quente. Aí você encontrou. Não, agora é nesse quarto que está frio. Então, deixa eu colocar na minha vida. Nesse quarto está frio, né? Tá. Espera aí. Agora eu acho que eu vou lá para a cozinha. Espera aí, seu João. Achei! Não encontrou, João. Não, você já não encontrou. Deixa eu lá pegar a beba-rux. É legal. Aqui na sala ainda está quente. A Isa está muito quente. Muito quente, muito quente, muito quente. A Isa está muito... Ah, encontrou. O João ainda está quente aqui na sala, João. Muito quente, João. Está muito quente. Muito quente. Quer mais? Está aqui na sala, sim. Está frio. Está frio, Isa? Está frio aqui. Deixa eu ver. Está quente, está quente. Está quente. Achei. Achei. Achei aqui. Achei. A Isa conseguiu. Não sei o que é o João. Tá, agora... A gente vai guardar. A gente vai... A Ana, ajuda. A Ju está relaxando. A Ana, ajuda. Estou segurando aqui, aqui é o meu cabelo Perdeu o cabelo na árvore Guardando os comentários, já abriu o cabelo na árvore Vamos fazer Não, aqui na cozinha tem pouco É um esconderijo muito legal Quem comprar esse esconderijo Já encontrou Próxima dica, eu não garanti Eu gosto de dormir Local onde eu gosto de dormir Já sei, já sei E a gente estava peitada ali Mas tem mais aqui no quarto Tem mais Tem mais Tem mais aí no quarto O quarto de tantos doces que eu peguei Aonde seria que está? Procurando Peraí Lá no quarto Está no quarto Está no quarto Achei Já acabou aqui? No banheiro você já achou? Não Nossa Tem tipo o vaso? Ah, não é Olha Achei Não, não é Não, não achou Agora vamos ver quantos doces que vocês encontraram? Por favor Vem, vamos pegar Será? Vamos ver Vamos ver Vamos colocar aqui Na mesinha da Isa Vamos ver quantos doces que a Isa conseguiu Primeira Isa, Ju Vem quantos doces que ela conseguiu Vamos lá Contando Contando Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Ah, filha Não pode Tem que ser um por um Como é que eu vou contar? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinte Dezesseis Dezessete Dezoito Dez nove Vinte Vinte e um Vinte e dois Agora vamos olhar no João Eu acho que eu brinhei Nada que a massa Você tem bastante Eu acho que brinhei Acho que eu já brinhei Eu acho que eu já brinhei Colocando aqui Deixa eu botar aqui dentro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinte Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezoito Nove Vinte Dezoito 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 E aí